Música Não, elas não vieram para apresentar nenhuma dança country, também não estão em nenhum rodeio. Estão nos corredores e nas passarelas do maior evento de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week. E aí, ficou surpreso em ver tantas franjas? Eu também já dei, olha só gente, mas essas aqui são de Eco Girl, sustentáveis. Foi minha amiga designer Lu que fez com uma camiseta velha. Semana que vem vamos te mostrar o passo a passo. Mas voltando, o fato é que as franjas estão dominando o mundo. Quando for para a rua, dá uma olhada ao seu lado. Mas agora fica a pergunta, de onde vem essa tendência? Desde a época da novela do Rei do Gado, que é brega assumir isso, mas tudo era super moda a franja. E eu lembro que minha mãe tinha as bolsas dela e eu sempre pegava emprestado. E usa até hoje? Até hoje, adoro. É uma paixão, tenho franja em tudo. Pode ser, pode ser. O que podemos afirmar é que a cada 10 looks femininos que passavam, 9 deles tinham pelo menos uma peça com essas franjinhas soltas por aí. Eu adoro franja, eu acho que dá uma fluidez ao look, assim, bem legal. Eu acho que também fica divertido, né? Dá um pouco de irreverência. E é super atual. Sempre fui adepta, sempre gostei dos anos 70. Então, marrom, bege, preto, eu sou adepta das franjas. Eu gosto muito dos anos 20, eu escolhi essa saia porque eu queria usar algo mais que lembrasse a década de 20. Eu gosto das franjas por causa dessa época, eu gosto dos vestidos charleston, do movimento que dava na dança. Então, eu já quis dar mais movimento para o meu look. Pois é, aí estão mais referências. Anos 20, anos 70, a novela amada. A moda das franjas vai e vem. E está novamente no guarda-roupa das meninas. Mas em que acessórios fica melhor? Olha, essa galera não tem medo de usar, não. Eles apostam em todos. Franja de corrente na pulseira, vai franja no sapato também, eu tenho uma sandália que eu adoro, que é toda de franja. Vai no cordão, cordãozão de franja. Estou procurando uma bolsa de franja e uma bota com franja, ainda está na minha wishlist. Utilizo muito em bota, inklets também, carteiras. No kimono, de franja. Franja presente na sua vida. Franja super presente na minha vida. Franja super presente na sua vida. Franja super presente na sua vida.